Agora que já sabem um pouco mais sobre oxidação e redução, o que eu quero fazer é um exercício para ter a certeza de que compreendem como determinar estados de oxidação dos átomos que constituem um composto. Temos aqui, por exemplo, o óxido de magnésio, que é utilizado, entre outras aplicações, para fazer cimento. E esta é a fórmula do hidróxido de magnésio, que é uma base, utilizado por isso como antiácido e também, por exemplo, como desodorizante. E no que eu quero que reflitam, e sugiro que façam uma pausa no vídeo agora mesmo, o mesmo é, considerando estas duas moléculas ou estes dois compostos e o que sabem da tabela periódica, quero que tentem descobrir o estado de oxidação de cada um dos elementos de cada uma destas moléculas. Bem, vou assumir que já pensaram sobre o assunto e vamos agora trabalhar juntos nesta questão. Primeiro, magnésio. Vamos analisar o estado de oxidação do magnésio. O magnésio está aqui, pertence ao grupo 2 da tabela periódica. É um metal alcalino terroso. Tem dois eletrões de valência e não é-se muito eletronegativo. Nós já vimos que os elementos deste grupo, apenas com dois eletrões de valência, têm tendência a dar os seus eletrões a outros elementos. Pelo que, no caso de formarem ligações iónicas ou serem ionizados, estes elementos perdem dois eletrões. Se perderem dois eletrões, adquirem uma carga positiva de mais dois. Assim, o estado de oxidação típico do magnésio é mais dois. No outro lado da tabela periódica está o oxigênio, que pertence ao grupo 16. Tem seis eletrões de valência e é muito eletronegativo. Tão eletronegativo que inicialmente se pensava que estas reações apenas ocorriam na presença de oxigênio. Daí o nome de oxidação. Gosta de tirar eletrões de outros elementos. E o oxigênio, em particular, tem tendência a tirar dois eletrões. Pelo que é normal que o oxigênio, assim como outros elementos deste grupo, mas em especial o oxigênio, tire dois eletrões de outras espécies. Se o oxigênio, o outro elemento, começar no estado neutro e tirar dois eletrões, é normal que vá apresentar menos dois como estado de oxidação. Tendo em conta estes dados, parece que isto faz sentido. O estado de oxidação do magnésio será mais dois. Estado de oxidação mais dois? A convenção para representar números de oxidação em expoente é colocar o sinal antes do algarismo. E o estado de oxidação do oxigênio será, ou poderá ser, menos dois. Isto faz sentido atendendo à carga global da molécula. Mais dois menos dois é igual a zero. E faz sentido, ou seja, a molécula é neutra. E neste caso, o estado de oxidação não representa uma carga iónica hipotética para o caso destas ligações seriónicas. É mesmo a carga do ião, uma vez que o óxido de magnésio é um composto iónico. Assim, o oxigênio tira efetivamente dois eletrões e o magnésio dá efetivamente dois eletrões ao oxigênio. Ou seja, o estado de oxidação descreve, neste caso, o que realmente tem lugar em termos da ligação iónica. Agora, vamos analisar este composto aqui, o hidróxido de magnésio. Tal como no exemplo anterior, o estado de oxidação do magnésio, o magnésio gosta de dar eletrões. O estado de oxidação do magnésio pode ser mais dois. O estado de oxidação será mais dois. O que faz com que o estado de oxidação do anião hidróxido, vamos falar apenas do hidróxido por agora. Ou não, posso dizer já o anião hidróxido. É uma espécie de dica já para vocês. O hidróxido, ou esta parte da molécula, o lado direito do que escrevi aqui, para que toda a molécula seja neutra, terá de apresentar como estado de oxidação menos dois. E será que faz sentido? A molécula é composta por dois hidróxidos. Temos aqui dois hidróxidos. Esta informação é dada por estes dois em índice. Se cada um destes hidróxidos tiver como carga menos um, carga menos um, ou como estado de oxidação total menos um, a soma do estado de oxidação dos dois hidróxidos dará menos dois, o que neutraliza as duas cargas positivas do magnésio. Isto parece fazer sentido. Se o estado de oxidação do oxigênio for menos dois, o de hidrogênio mais um, cada um dos hidróxidos da molécula irá apresentar como estado de oxidação menos um. Mas uma vez que na molécula existem dois hidróxidos, o estado de oxidação total desta parte da molécula, ou do composto, será menos dois, que somado com o estado de oxidação do magnésio, mais dois, dá zero, o que, mais uma vez, faz sentido. Tchau, tchau. Obrigado.